Chegou o dia, finalmente chegou o dia em que vamos abordar tudo sobre Shea Patrick Cormack, aquele que pra muitos é o personagem mais odiado da franquia Assassin's Creed, mas que pra mim, sem sombra de dúvidas, foi o maior e melhor membro da Irmandade dos Assassinos na sua época. O porquê nós vamos debater nesse vídeo em que eu pretendo não só trazer minhas opiniões, mas também a história do personagem, curiosidades, teoria, enfim, muita coisa. E eu quero que você fique comigo até o final, curtindo ou não o personagem, né, pra que depois você, depois de tudo que for apresentado, você possa deixar nos comentários a sua opinião também. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês já viram na introdução, nós vamos abordar tudo sobre o assassino barra templário, né, mais polêmico da franquia. Agradeço demais a sua presença nesse vídeo e já vai pensando aí qual o próximo personagem da franquia Assassin's Creed que você gostaria de um vídeo semelhante a esse aqui, tá? Coloque nos comentários pra gente avaliar depois. Vale ressaltar que o vídeo tá todo segmentado e, embora eu aconselhe, né, você a ver tudo pra não perder informações importantes, fique à vontade pra analisar o ponto que mais te interessar, beleza? Espero também de coração que um ponto de interesse, né, seu nesse vídeo, seja o like, mano. Ele é importantíssimo e já agradeço você que desde o início contribuiu. Lançado no dia 11 de novembro de 2014, Assassin's Creed Rogue foi o que nós podemos chamar aí de despedida, né, da geração daquela época, o PlayStation 3, o Xbox 360. Eu digo isso, pessoal, porque quando o jogo saiu, ele não tinha versões pra nova geração que havia chego, né, o PlayStation 4, o Xbox One. A Ubisoft havia lançado, no mesmo dia, Assassin's Creed Unity, que, embora tenha sido a maior aposta da empresa, acabou por se tornar o patinho feio da franquia pelo pior lançamento já visto dentro da empresa, né? E o Rogue ficou aí como ali o joguinho escondidinho e tal, pá. O jogo, que era, sim, né, a aposta menor, ele se deu muito bem porque a fórmula dele já tava pronta há dois anos atrás. Desde Assassin's Creed 3, que trouxe aquela engine, né, usada no jogo pela primeira vez. Com um jogo praticamente skin dos dois últimos, não teve problema algum e foi muito bem recebido. Outro ponto que chamou a atenção, né, de todos na época era que, pela primeira vez, a Ubisoft ia abordar um tema mais... complicado, digamos assim, um tema diferente. Dessa vez, nós iríamos jogar com um templário. Ou melhor, um assassino que optou por seguir os dogmas dos templários depois que alguma coisa ali relativamente grande deu ruim na Irmandade. Só por isso, o jogo já chamou a atenção de muita gente. Seria o primeiro game da franquia focado no lado sombrio daqueles que até então eram os mocinhos dos últimos jogos. Até hoje, Assassin's Creed Rogue divide a comunidade. Uns realmente amam o game e outros odeiam por se sentirem traidores da Irmandade que tanto amam e tal, aquela coisa toda, né. Eu sou do time que realmente pirou o cabeção pro jogo, no bom sentido, tá. Eu realmente adorei, adoro e é meu segundo melhor jogo da franquia inteira, exatamente, por ter sido ousado e apostado em um roteiro diferente, que embora de um escopo menor, né, embora ele seja em um jogo menor, foi extremamente rico em roteiro, né, e bem montado. Dificilmente você vai achar alguém que discorde disso aí. Você pode até não gostar do personagem, dos templários, imimi, pipipi, papapó, mas se você jogou Assassin's Creed Rogue, você sabe que o roteiro é inquestionável. Nessas horas que, hoje em dia, né, eu me pergunto o que aconteceu com os bons roteiristas da Ubisoft, meu cara. Como pode, né, um jogo tão pequeno ter um enredo que dá paulada nos jogos atuais? Alguns chamam aqueles anos, né, de época de ouro da Ubisoft e eu realmente tenho que concordar. Os jogos de antigamente tinham mais, cara, sabor. Eu acho que é essa a palavra, saca? E, embora hoje, muitas das vezes você jogando um game antigo, você fala, ah, cara, essa mecânica já ultrapassou, e não sei o que, esse gráfico, não sei o que, mas o enredo daqueles jogos, cara, até hoje eles são suculentos. Você termina o game falando, mano, sabe, gostoso, eu quero mais. E, é, enfim, né. Bom, pra entendermos o porquê o Shea é um dos protagonistas mais adorados pra galera que jogou o game, nós temos que entender as suas motivações, a sua história, né. Afinal, como pode um membro da Irmandade dos Assassinos virar as costas pra aqueles que eram chamados de irmãos, né. Falando assim, fica até, né, bem raso e tal. Mas quando a gente entende tudo o que houve, né, as coisas ficam bem mais claras, né. A gente entende melhor. Assassin's Creed Rogue começa em 1752, durante o Conflito Franco-Indígena, um dos palcos da chamada Guerra dos Sete Anos. Nós conhecemos, então, o Shea Patrick Cormick, um recruta da Irmandade dos Assassinos, ali no início com 24 anos de idade. Percebemos que Shea realmente ainda tá se alinhando, né, aprendendo sobre a Irmandade, e até a gente tem ali no comecinho alguns treinamentos específicos com colegas dentro da Ordem, dentro da Irmandade. A Irmandade aqui, nessa região, é formada por Aquiles Dendenport, sendo o mentor, né. E sim, é o mesmo Aquiles que a gente conhece lá em 2012, né, sendo o instrutor aí, mentor do Connor Kenway. Rogue se passa anos antes daquilo, pessoal. Abaixo de Aquiles, nós conhecemos os assassinos Leon O'Brien, que é amigo de infância de Shea, e quem, inclusive, né, trouxe Shea pra dentro da Irmandade dos Assassinos. E, desde o início, a gente já percebe ali a proximidade dos dois, tal, são bem amigos, tal. Casego Oase, um assassino indígena que conheceu Aquiles e Leon enquanto lutavam pelos franceses em nome da Irmandade. Ele é quem ensina o Shea sobre os segredos da caça. Por fim, Hope Jensen, uma assassina sagaz que a sua prática em roubo e furtividade permitiu, né, deu a ela o controle de todo o crime organizado em Nova York na sua época. Ela é quem doutrina Shea sobre as vantagens da furtividade. Existem outros membros, tá, mas os três principais são os que eu citei aqui. Logo no início do jogo, Aquiles fica sabendo, né, sobre um artefato precursor que tem a habilidade de apontar a localização de outros artefatos importantes. Sua última, né, parada, né, sua última localização havia sido no Haiti, pouco antes de um grande terremoto. Havia rumores de que já estava nas mãos dos Templários e Shea é encarregado de procurar e assassinar o portador. A essa altura do jogo, o Shea, ele já parece não se encaixar muito aí com os pensamentos do seu mentor, porque o Templar em questão que ele deveria assassinar já estava à beira da morte por conta de uma doença terminal. Na cabeça do Shea, aquilo era desnecessário, não era preciso matá-lo, né, mas ordenado por Aquiles, executou a tarefa. Ficou sabendo, então, que o artefato estaria nas mãos de outros Templários e, então, Shea o encontra, mata também e pega pra si o artefato, a peça do Éden, finalmente. Eu tô resumindo bastante, tá, pessoal? Com a ajuda da assassina Hope e o próprio Benjamin Franklin em pessoa, foi possível ativar o artefato, que, de fato, mostrava aí a localização de outras peças dos precursores espalhados pelo mundo, a mais próxima deles, Lisboa, em Portugal. Agora, com a localização certa, ordenado mais uma vez por Aquiles, Shea vai buscar a peça do Éden, que se encontra em Lisboa. Ao chegar no templo Izo, que existe naquela cidade, Shea se depara com o tal artefato, mas, ao segurar o negócio, o mesmo se desfaz, era uma ilusão, uma armadilha, ou mesmo programado pra aquilo, tá? Tudo começa a desabar e um terremoto terrível destrói praticamente toda a cidade, matando centenas de pessoas inocentes enquanto Shea consegue escapar por pouco. Aliás, esse terremoto, pessoal, realmente existiu na vida real. Vocês podem pesquisar aí, grande terremoto aí de Lisboa e tal. Na lore de Assassin's Creed, foi causada pela interação com este artefato precursor. Sua, onde estás? Por que Deus falhas? Por que Deus falhas? Por que Deus falha? Por que Deus falha? Isso com eles Deus não tem nada a ver com isso Totalmente putaço Shea volta e vai ter com Aquiles Então qual cidade queres que ataque agora? O que aconteceu no Haiti? Aconteceu em Portugal Um grande terremoto Milhares de mortos graças ao teu maldito manuscrito Não pode ser Shea, uma pessoa não pode começar um terremoto Uma pessoa mexendo com essas máquinas precursoras poderia Viste a caixa, Ro? O templo estava quase explodindo com aquele tipo de energia Tu fizeste-me chacinar inocentes Como ousas? Tu defendes? Aquiles me enviou até lá como Macandão enviou seu homem ao Haiti O que está acontecendo? Pare! A operação foi delicada Talvez tu... Estás mudando a própria terra Quem és tu para decidir qual cidade cairá em seguida? Nossa Leva já ele daqui Pausa para um adendo aqui Um detalhe importante, pessoal É que quando o Shea conta o que aconteceu Aquiles diz Não pode ser Teria ele dito isso porque realmente ele não sabia o que estava rolando Ou algo como Não pode ser Aconteceu o mesmo com o Macandão É... Né? Não dá pra saber, né, pessoal? Qual das duas intenções dessa frase aí Alguns, né? Se apoiam nesse não pode ser Pra dizer algo do tipo Ah, Calil Tadinho do Aquiles Ele não sabia que ia dar merda, galera E isso até pode ser verdade, tá, pessoal? Mas o Shea, ele estava tão puto com a situação Que não queria se dar o luxo da dúvida E deixar o manuscrito com as localizações, né? De cada artefato no mundo Em posse dos assassinos Existiam duas possibilidades aí pro Shea Deixar o manuscrito ali E esperar pra ver o que ia acontecer, né? Ou tomar uma decisão única De pegar pra si esse documento E manter longe de qualquer pessoa que seja Dessa forma Ninguém saberia onde os artefatos estariam E o mundo não correria perigo algum E foi isso que ele fez Leão é um tolo se acha que eu deixarei isso assim Aquiles não é de confiança Eles jamais devem encontrar outro templo dos precursores Não me importa se ele é o mentor Ou se a família dele está morta Não existe desculpa Para tamanha loucura Não há como voltar atrás agora Eu esperei muito de ti, Shea Aquiles Tenho que fazer isso E o que estás fazendo exatamente? Roubando dos teus irmãos? Traindo-me? Alguém deve reparar tudo Reparando? Não fazes ideia do que estás fazendo O futuro do continente inteiro Quem sabe do mundo Está ligado ao manuscrito Pode ser Mas nós não temos o direito De decidir desse futuro O direito? Nós temos o dever Somos responsáveis Pela morte de inocentes E da destruição de cidades Essa loucura por poder Ela termina agora Não permitirei que destruas Tudo o que construímos Assassinos Parem, Nu Parem, Shea Já é o bastante Devolve o manuscrito, Shea Estou certo de que... Não posso Não deixarei acontecer de novo Todas as almas perdidas Uma a mais mal conta Vamos lá Olhando pela visão do Shea Na cabeça dele Aquiles sabia Que aquilo poderia acontecer E provavelmente Continuaria buscando Os artefatos E isso era o que Shea acreditava Então como eu já falei E vocês acabaram de ver Ele teve essa atitude Acreditando que Aquiles Havia quebrado O mais essencial Dos dogmas Dos assassinos Que é afastar A tua lâmina Dos inocentes Quantos outros inocentes Morreriam Pelas ambições Dos assassinos Entenderam agora O porquê Shea fez o que fez O que o motivou No que ele acreditava Foi isso Mais tarde Lá no final do jogo Quando Aquiles Recupera o manuscrito E vai pra outra caverna Junto do Leon Ele confessa Entender Que Shea tinha razão E até pede Pro Leon Não tocar no artefato Teria ele Definitivamente aprendido Com o caso de Lisboa Bom Foi tarde demais O sangue De muitos inocentes Já estavam Em suas mãos A questão agora É saber Aquiles realmente Teve culpa Ou não É o que você vai comentar Pra mim Aqui nesse vídeo Voltando Ao momento Em que Shea cai Do penhasco Aos olhos De todos Ali Shea havia sido Eliminado Mas não Ainda muito ferido Ele foi encontrado E por semanas Inconsciente Recebeu cuidados De Cassidy E Barry Finnegan Um casal De idade Já avançada E moradores De Nova York Cuidaram Muito bem Do Shea E até deram A ele Vestimentos Que pertenciam Ao seu filho Já falecido Certo dia A casa Foi invadida Por pessoas Que exigiam Do casal Um tributo Indevido Se eu não me engano Shea interviu E matou Os caras Ali mesmo Naquele mesmo dia Andando pela cidade Agora já Recuperado E a procura De mais Daqueles bandidos Shea encontra Com um grupo De eles Um grupo De assassinos Vestindo Aqueles mesmos Trajes Que as pessoas Que invadiram A casa Dos Finnegan E desce A lenha Em todo O mundo Assim que isso Acontece Ele é abordado Pelo coronel George Monroe Que diz Ter vindo Para ajudar Mas que no final Nem precisou Já que o Shea Havia feito Todo o trabalho Ele agradeceu E ofereceu Serviços Ele convence Shea de que O seu objetivo Ali na cidade Como coronel É nobre Manter as pessoas Em segurança E ter bandidos Como aqueles Pela cidade Não era uma opção Shea poderia ajudar Conta que é Um amigo Muito próximo Do casal Finnegan E que o filho Deles Outrora Trabalhou Sobre seu comando Basicamente O que O coronel Monroe Diz É exatamente O que ele Está fazendo Ele trabalha Para o bem Daquelas pessoas Ali em Nova York E Shea vê isso Como uma oportunidade De finalmente Fazer o que é bom Já que com certeza A morte de centenas Pesava sobre seus ombros Fazer o bem Finalmente era uma boa Abre aspas Eu acredito Que Nova York Vai prosperar Sobre seus cuidados Mestre Cormack Você pode fazer Grandes coisas Por essa cidade E cidadãos Afinal de contas Um homem precisa De propósito Fecha aspas Disse O George De Monroe Ao Shea Basicamente O cara Recebeu grana O Shea recebeu grana Recursos E autoridade De quem mais Tem poder Na cidade Para fazer o bem Cara É sensacional Abre aspas Eu não posso Mudar o passado Mas talvez Exista um futuro Para mim aqui Fecha aspas Disse O Shea Em certo momento Para ele mesmo Depois da conversa Com o Coronel Tipo Caras Super show Essa Era Vejo eu Era uma oportunidade Que qualquer um De nós Iria abraçar Facilmente Estando ou não Nas condições Do Shea A gente Sempre passa Por pessoas Em condições De rua Por exemplo E a gente Pensa Nossa Se eu tivesse Condição De ajudar Esse cara Dando comida Trabalho Estudo Aí imagina Do nada O prefeito Da cidade Chega para você E dá Todos os recursos Para você Fazer isso Velho É um sonho Podemos dizer Que é a mesma Coisa Aqui Shea Sempre teve Um coração Bom Galera Ideais Corretos E servia A irmandade Dos assassinos Na mais Pura E real Verdade Tanto que Essa verdade O fez ir Contra Todos eles Todos os assassinos E mentores Todo mundo Lá Que tinha Propósitos Errados Diante dos Dogmas Da irmandade Então agora Para ele Depois de tudo Que aconteceu Suas mãos Estarem sujas Sangue De milhares De pessoas Milhares Centenas De pessoas Cara Surgiu uma oportunidade Para fazer o que é certo Bora abraçar Você não faria isso? Eu faria Bom Continuando Durante todo o jogo O coronel Sabia Quem o Shea era De verdade Mas viu o potencial No rapaz E deu para ele Uma oportunidade Da mesma forma Shea procura Durante todo o jogo Esconder quem ele é Quem ele foi Para não ser mal interpretado Ou mesmo afastado Talvez Bom Fato é Que Algum tempo depois O coronel Se revela Para o Shea E conta Que desde o inicio Sabia Que ele era Um assassino E que mesmo assim Acreditou em seu potencial Para fazer o que é certo Por isso Salvou ele E o deixou E o deixou nas mãos Dos velhos Finnegan Para cuidados Em duas vezes De forma bem enfatizada O coronel Diz para o Shea Que não há outra pessoa No mundo Em quem ele confia Mas velho É emocionante Realmente Eles Eles se ligam Shea Shea Tenta convencê-los De que não é necessário Aquilo E que pode ter outra saída Mas eles Acreditam cegamente De que Shea É o traidor Enfim Enquanto lutamos Contra a cegoase Leon mata o coronel Monroe E toma para si O manuscrito Que Shea havia roubado De Aquiles Lá naquele CG Que eu mostrei agora há pouco No último encontro deles Shea chega a tempo De encontrar Uma casa totalmente Destruída Em chamas E entra sem pensar Duas vezes Em meio ao fogo Para salvar O seu amigo O coronel Monroe Morre nos braços De Shea E a sua última ação Foi tirar o anel Templário do dedo O entregando Para o Shea Em sinal de Cara Você já é um de nós Faça a coisa certa Mano E é nesse momento Que Shea oficialmente Se torna Um membro Da ordem templária Com direito A ritual E tudo Shea não é o primeiro assassino A vir para o lado contrário Pois o mestre templário Da época Era nada mais Nada menos Que Hayton Kenway Também Filho de um assassino Extremamente conhecido Na sua época Edward Parece estranho Ou errado Shea ter se tornado Um templário Se a gente não olhar Todo o cenário Em resumo Shea foi obrigado A matar Só para vocês entenderem O resumo de toda a ópera Sem querer Shea dizimou Uma cidade inteira Assassinando Matando Muitas pessoas inocentes A mandado De um mentor Que Na cabeça do Shea Já sabia Que isso iria acontecer Por não concordar Com isso Ele foi tido Como traidor E levou um tiro Nas costas Em seguida Ele é salvo Por alguém Que seria a última Pessoa na terra Que iria salvá-lo É cuidado É confiado a ele A autoridade Para fazer o bem Em um mundo Onde os seus antigos amigos Só pretendem fazer O que claramente É mal Tem uma cena Até que Em que os assassinos Pegam armas químicas E colocam No meio de Nova York E a gente tem que ir lá Desarmar Mano Tudo errado Tipo Não há lugar Para Shea voltar E mesmo que houvesse As pessoas ali Estariam corrompidas O melhor Seria sim Ficar com quem Confiou nele Em quem Aparentemente Está fazendo o bem Para as pessoas da cidade Galera Não existe um universo Paralelo Em que Shea pensaria Duas vezes Mano Assim como ele Eu também Ficaria ali Onde claramente Eu seria bem acolhido E poderia fazer A diferença O bem Só para vocês terem uma ideia Os templários Dessa época Eles estavam Olha só mano Os templários Da época de Shea Eles estavam Trabalhando Para evitar Que os assassinos Tocassem Naqueles artefatos Do Éden Que desequilibravam As estruturas da terra Fazendo com que Mais e mais cidades Fossem destruídas Olha só Que inversão Na época de Shea Sem rodeio nenhum Aqui Os mocinhos Ao menos Aos olhos de Shea Eram os templários Fim Simples assim Então para mim Sem pensar duas vezes Eu repito aqui O que sempre falo Em lives Para vocês Shea foi quem Mais representou Os assassinos Em sua época Porque ele foi capaz De dar as costas A toda uma irmandade Por acreditar Que essa irmandade Poderia continuar Buscando Por artefatos Que causariam A morte De mais pessoas Inocentes Sendo que este É um dos principais Dogmas Do credo Ele tomou uma decisão Que independente De ser certo ou errado A nossos olhos Acreditou ser a mais Segura Para o mundo E para as pessoas Como que eu vou julgar Um cara desses Eu não consigo Eu vou ser taxado Como traidor Eu vou ser chamado De vir a casaca Pela comunidade Do game Mas mano Eu roubando Esse manuscrito E guardando ele Comigo Ninguém Vai ter acesso Se alguém tiver Vai ser Quem eu confio E quem eu tenho certeza Que não vai Atrás disso Causando a morte De mais e mais Pessoas inocentes Não ficou claro Ainda para você Shay Fez o que fez Para salvar o mundo Isso foi Sorte Quantas vezes Tenho que dizer De Lian Eu faço A minha sorte E como fazes isso Desgraçado Quebraste Os assassinos Traíste A todos Fizeste aliados Entre Os inimigos E pra que? Para salvar o mundo Espero Que o mundo Seja bom No final Todo mundo Sabe o que acontece Shay Mata Lian Como vocês viram Aí Impede O Haytan De matar Aquiles E após Os acontecimentos Em Versalhes Nunca mais Foi visto Há rumores Que ele morreu De velhice Outros Acreditam Que ele Terminou Seus dias Como mestre Templário Em atividade Mas a verdade É que a gente Não sabe O que nós Temos certeza É que depois Dos seus 48 anos De idade Quando termina Assassin's Creed Rogue Shay Não aparece Mais na franquia Tudo que Shay Fez Sendo aí Mais específico A morte Dos membros De alto escalão Dos assassinos Teve um efeito Duradouro Sobre a guerra Dos assassinos Contra os templários Nas colônias Os templários Coloniais Mantiveram O domínio Sobre as colônias Enquanto os assassinos Foram praticamente Erradicados Com exceção De Aquiles Que foi forçado A se esconder Na fazenda Davenport Os assassinos Não se recuperaram Até a chegada De Harum Nageddon O Connor Kenway Que fez os assassinos Começarem A se reerguer Mas não tanto Quanto eles eram Durante a guerra Dos sete anos O assassinato De Charles Dorian Deixou seu filho Sozinho O Arnaud Dorian Arnaud foi mais tarde Adotado pelo Grão-mestre François Delassier E viria se tornar Um assassino Mais tarde Shea Não foi o único Templário Na história Da família Cormac Seu neto Goodjall Cormac Também era um Membro ativo Da ordem templária No século 19 Em Nova York Podemos conhecer Um pouco mais Sobre ele No livro Assassin's Creed The Last Descendant Onde a gente Sabe que Goodjall Foi treinado Pelo seu avô Shay E aprendeu com ele O uso do parkour Aprendeu sobre o domínio Da visão da águia E até usa o rifle Que inicialmente Pertenceu a ele Não há menções Sobre seu pai Sobre o pai Do Kujall Filho de Shay E isso é mais Um capítulo em branco Na história do personagem E o seu futuro Após as cenas Que acontecem ali Em Assassin's Creed Rogue Obviamente Se ele teve um filho Ele teve Se ele teve um neto Ele teve um filho Mas até agora Nada se sabe Galera Uma questão que muita gente Comenta nas lives De Rogue É que É o porquê A Ubisoft Não colocou o Shay Como antagonista Principal de Assassin's Creed Unity Mano Por que não vimos Arnaud Descendo a lenha No Shay Em vingança A morte Do seu pai Galera Em resumo Em bem curto Cara Eu não sei Poderiam Com certeza Mesmo o Shay Sendo mais velho Que o Arnaud Ele poderia ser Um mestre templário Ali no final da vida E receber uma visitinha Ali de boa Sem luta mesmo Como foi ali a morte Do Charles Lee Num bar Discretamente Sei lá Mano Poderia Mas Cara Não aconteceu Pontos que podem ter Corroborado com isso Primeiro O que falei pra vocês Arnaud Era bem mais novo Arnaud tinha 21 anos de idade Ali em 1789 Quando conhece os assassinos E se torna parte De tudo isso Nessa altura Shay já tá com 61 anos Uma luta franca Entre eles Mano Sinceramente Não faz sentido Pra mim Arnaud Em sua flor Da idade Ele iria desossar O Shay Mesmo o Shay Tendo sido aí Casca grossa Na sua época Calil Isso Seria de fato Um empecilho Pra não terem Feito o lance todo Só o fato De ele ser mais velho Tal Pô Isso aí Impediria uma luta Não Não seria Empecilho total Mas Ó Vamos lá Eles poderiam ter Colocado o Arnaud Pra enfrentar Minha visão Tá Eles poderiam ter Colocado o Arnaud Pra enfrentar Um filho Do Shay Por exemplo Tendo uma luta Violentamente Foda Onde o Filho do Shay Tentaria de todas as formas Explicar a visão Do pai E os acontecimentos Que o fizeram Seguir por aquele caminho E Arnaud Sem querer ver Mataria o cara E em seguida Acabaria com a vida Do Shay Ali Incapacitado De lutar Deitado em algum lugar Enfim Daria certo Sim Seria legal Não Vai 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 degustando aí Não seria legal Tá Toda E qualquer Teoria Em que o Shay Terminaria Sendo morto Pelo Arnaud Seria Muito Mequetrefe Cara Por que que eu digo isso? Bom Vocês já ouviram Tudo que eu falei Aqui Sobre a história Do Shay Vocês já Jogaram Rogue Já Entenderam As motivações Do cara E tudo mais Certo? Se vocês Prestaram atenção Galera Shay É o mocinho Da história Pessoal Sempre foi E sempre Vai ser Repito Tudo o que Shay fez Foi pra salvar O mundo Na visão do Shay Se ele não tivesse Ido contra E lutado Por isso Os assassinos Teriam Tocado Retirado Enfim Diversos artefatos Daquele Em todo O mundo E provavelmente O Globo Teria Um colapso Sacou? Então cara O Arnaud Matar o Shay Em vingança Da morte Do seu pai Terminaria Com um Arnaud Vilão Sacou? A Ubisoft Não ia querer isso Ah Mas matou O pai Do cara Ele teria Que se vingar Certeza Que tem rancor Ali Pipipi Pó Pó Sim Poderia até existir Rancor Dentro do coração Do Arnaud Mas depois Que ele se tornou Um assassino Vivido E entendedor Das coisas Que o cercaram Galera Certamente Ele entendeu O que aconteceu E não houve Um interesse Em matar O templário Que um dia Salvou o mundo Faz sentido Pra você Isso Que eu to te falando Mano Faz sentido Comenta aí Arnaud Entendendo Que faz parte De uma engrenagem Ainda maior E que pra ela Não colapsar Seu pai Precisou morrer Por mais amor Que tivesse Ao pai Por questões Óbvias Mano Ele nunca Conheceu O cara De verdade Ele nunca Conheceu O seu pai De verdade Ou seja Como homem Como um cara Que trabalhava Em prol Dos assassinos Que eram Na época Do Shay Os vilões Da história Toda Faz sentido Pra vocês Galera Isso aí Então sim No fundo De tudo Shay Morrer Pelas mãos Do Arnaud Não faz sentido Um encontro Entre eles Se entendendo Mesmo que cada um Pro seu lado Depois Faz mais sentido Pra mim Do que essa luta Que todo mundo Queria ver Assim mano Como tá hoje Arnaud Continua mocinho Shay Continua mocinho Como foi A história Que a Ubi Quis contar Em Rogue E também Em Unity Poderia um dia Shay Dar as caras Na franquia De novo Sim Com certeza Aliás Infinity Tá aí pra isso Bom Ao menos É o que a gente Pensa Um projeto Que talvez Feche lacunas Amarre pontas Soltas E nos faça Rever cenas Que não vimos De protagonistas Que a gente Tanto curtiu Na franquia Tá aí pra isso Mas vamos ver Vamos ver Vamos ver se não vai ser Só uma máquina De dinheiro Pra Ubisoft Se eles vão fazer Bom uso Disso Por que Aquiles Nunca contou Sobre o Shay Pro Connor Por que Que nunca Em Assassin's Creed 3 O Shay Foi mencionado Já que A história Do Assassin's Creed 3 É uma sequência Direta dos fatos De Assassin's Creed Rogue Na fase Mais velha Da vida De Aquiles Digamos assim Bom galera Primeiro Certamente Quando Assassin's Creed 3 Foi feito Eles nem tinham ideia De que fariam Assassin's Creed Rogue Então né Isso é o óbvio Isso é o fato Mesmo de verdade Mas se a gente Tiver que dar Uma justificativa Fora desses fatos Acreditando na lore E tal Meu Na minha opinião É que Aquiles Cumpriu com o que Foi pedido Tipo quando O Hayton Atira ali No joelho dele Ele fala Que você Nunca se esqueça Do que aconteceu aqui E tal E ele fala Não Eu não vou Mas o mundo vai E tal Bom Ele realmente Não se esqueceu E pra ele Tudo aquilo que Aconteceu né Em Rogue Naqueles anos Foi uma tremenda Vergonha Ele foi um mentor Que perdeu Todos os seus Irmãos né Ali Subordinados Tal A galera abaixo dele Ficou sozinho Por não estudar melhor Né O que estava acontecendo Ao seu redor Talvez até mesmo Por não ter Ouvido Do Macandau O que aconteceu No Haiti Se é que o Macandau Contou alguma coisa Né E tal Enfim Por existir Muito Sangue Sob suas costas Pô Uma cidade inteira Lisboa Certamente Ele guardou Aquilo pra si Não faria sentido Nenhum Ele contar Ele passar Aquilo pro Connor Pô Fazer com que o Connor Buscasse a verdade E descobrisse no final Que tudo aquilo Que aconteceu Né Diretamente Ou indiretamente Foi culpa Do próprio Aquiles Então sim Na minha opinião Né Vocês coloquem a opinião De vocês É isso É muito importante Na minha opinião Nada é citado Por conta disso Pela própria Vergonha Da decadência Que viveu Galera Qual é a visão De vocês Sobre tudo isso Que eu falei aqui Você gostou de Rogue Jogou Não jogou Mediante a tudo Que eu contei Como você se posiciona Em relação a história De Shay Patrick Cormack Mais que o like E a sua inscrição Eu quero saber Sobre a sua opinião Nos comentários Desse vídeo Calil O Shay é um vilão Virar casaca Negativo Na minha opinião Ele foi um herói Da sua época Discorda? Concorda? Comenta aí Manter os princípios Da nossa ordem E tudo aquilo Que representamos Nunca compartilhar Os nossos segredos Ou divulgar A natureza Do nosso trabalho Fazê-lo Até a morte A qualquer gosto Esse É o meu novo credo Eu sou O Shay Patrick Cormack Templário Do colonial Do rito Americano Sou um homem Mais velho E talvez Mais sábio Uma guerra E uma revolução Terminaram E outra Está prestes a começar Que o pai da compreensão Nos guie a todos Estrela Que o pai o pai da compreensão Obrigado.